Então, olha aí o time, pela primeira vez numa Série B de Campeonato Brasileiro. Na arquibancada, nove torcedores, os guerreiros do Verdão representando uma nação verde-branca, viram uma Chapecoense empolgada, determinada. Um bom esporte de Varginha, da terra dos ETs, envolvido. O lance que começou com o Fabiano, terminou, olha lá, com o Bruno Rangel. Gol histórico, o primeiro do time de Chapecó na Série B. Chapecoense, tudo bem que Nivaldo foi o salvador ainda no final do primeiro tempo. Na segunda etapa, para que respirar? Logo no primeiro minuto, cruzamento de Atos. Bruno Rangel tentou, aproveitou e mandou para Alan, estreante e comemorado. 2 a 0, Chapecoense. Ah, é Atos na cobrança, que encontra Wanderson bem colocado. De cabeça, chega o terceiro. Tem mais. E mais Bruno Rangel. Segundo dele, quarto da Chapecoense. A batida, o Boa tentou reação com este gol de Fernando Caranga. Mas ficou assim mesmo. Bruno Rangel. Alan. Wanderson. Bruno Rangel. E Bruno Rangel. Catarinenses, 4 a 1. Dia 24 de maio, será difícil de tirar da cabeça do torcedor da Chapecoense. É a data em que o time do Oeste Catarinense estreou na Série B do Campeonato Brasileiro. E olha que nem parecia um jogo de estreia. A Chapecoense imaginava roubar pontos aqui em Minas Gerais. E olha, que foi muito além disso. Pelos lances do jogo, até parecia que o estádio municipal de Varzinha estava se transformando num fato positivo para a Chapecoense. A pressão foi muito boa. A equipe catarinense encurralou o adversário. E o time mineiro desapareceu no primeiro tempo. Quem não perdeu nenhum detalhe nessa jogada foi Bruno Rangel, que abriu o placar. A melhor chance do bônus por menos 45 minutos foi neste lance. Mas olha o que o Nivalda aprontou para os mineiros. Na etapa final, com 1 minuto e 20, o estreante Alain aproveitou o toque de Bruno Rangel e fez o segundo para a Chapecoense. Aí teve a chance na cobrança do escanteio. E Wanderson fez o terceiro para o time do oeste catarinense. Se a Chapecoense não parava de criar, o boa não tinha jeito não. Falando em jeito, Bruno Rangel teve jeito e estilo para fazer o segundo dele e o quarto para a Chapecoense. Para não dizer que o Verdão do Oeste não errou na partida, no gol de honra de Fernando Caranga, a defesa acabou se atrapalhando. O resto foi perfeição na estreia da equipe. Até o zagueiro Dão mostrou habilidade no ataque. E olha que 4 a 1 para a Chapecoense ficou de bom tamanho para o bom esporte. Sempre procurei dar resposta, consegui. É ruim quando você entra no decorrer do jogo, o grau vinha bem, mas eu esperei a minha oportunidade. E hoje, graças a Deus, consegui fazer os dois gols. O primeiro gol ali que deu mais tranquilidade para a nossa equipe. E fui oportunista em fazer o segundo. E é isso aí, tem que aproveitar. Faz com que a gente acredita cada vez mais, claro, com simplicidade, com humildade, mas com objetivo, com ambição bem clara. Que nós queremos cada vez melhorar mais ainda em termos de produtividade e resultado.